Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês como eu fiz essa sandalinha. Olha que lindeza meninas, olha essa parte do calcanhar, que charme essa sandalinha. Olha essa combinação de cores, estou amando de paixão essa sandalinha. Então meninas, eu fiz essa sandalinha num tamanho de 9 centímetros, serve aproximadamente de 0 a 3 meses. Ainda não fiz ela maior e nem menor, assim que for ter a encomenda dela de outros tamanhos, eu corro aqui e gravo pra vocês. Meninas, estou apaixonada por essa sandalinha. Então aqui meninas, vou dizer pra vocês os materiais que vamos ocupar. Eu vou ocupar linhas 100% algodão, tá? Eu vou usar um fio quando a tex for 295 a 300, vai usar um fio e isso não vai alterar o tamanho, tá? De 295 a 300. Vou usar dois fios quando a tex for menor, é 145 ou 151. Que você usando dois fios vai dar aproximadamente a tex de um fio só, tá bom meninas? Yara, por que você não fala marca das linhas? Porque você consegue encontrar várias marcas de linhas 100% algodão com essa tex aqui. Não especificamente uma marca tal, você consegue encontrar marcas diferentes com a mesma tex, tá ok? E para essas linhas eu utilizo a agulha 1.75. Vou utilizar a tesoura, tá? Pra tá cortando os fios. Utilizei aqui meninas, fivelinha do Emílio, do recebido do Emílio. Mas olha, você pode fazer, tá? Essa sandalinha com velcro, tá? Com o botãozinho. É só você fazer a adaptação aqui que na hora que for estar fazendo a parte aqui do fecho, eu vou dar as dicas para vocês, tá? Porque eu sou dessa. Eu ensino a fazer de várias formas. O que mais? Vou utilizar... Ah tá, a minha etiquetinha, tá? Quem faz é a Clix Etiquetas. Todas as minhas parcerias estão aqui na descrição do vídeo. É só você dar uma olhada atenciosamente com as minhas parcerias, os materiais, a forma de compra, tá? Os cupons de desconto. E uma palmilinha de EVA para estar colocando entre as duas solinhas. Isso aqui é opcional. Eu gosto de colocar, tá bom? E a misturinha para moldar. Essa misturinha serve para moldar os sapatinhos e não para endurecer. A receita eu vou deixar aparecendo aqui em cima. Não precisa pôr álcool, tá ok? Então, vamos lá. Vamos trabalhar. Bom, meninas. Já estou aqui com a solinha pronta, tá? Solinha de 9 centímetros. Serve aproximadamente de 0 a 3 meses, ó. Solinha de 9 centímetros. Para fazer essa sandalinha, você vai precisar fazer 4 solinhas. Duas já estão aqui, né? Que eu faço com duas solinhas. E duas estão aqui para fazer o próximo pezinho. Certo, meninas? Então, já vamos começar a fazer a parte do calcanhar. Porque eu já quero fazer a parte do calcanhar primeiro agora. Então, você vai pegar uma das solinhas, tá? Vai pegar uns pedacinhos de fio para você estar marcando. Pronto. Peguei dois pedacinhos de fio, tá? Essa aqui é a parte do trás do calcanhar. Essa é a parte da frente. Então, aqui, ó. Você vai localizar o... Aqui, o aumento. Tá vendo, ó? O aumento. E vai contar dois pontos altos. Um, dois. Vai introduzir aqui a agulha e marcar. E do outro lado, a mesma coisa. Vai localizar aqui o ponto... O aumento, ó. Vai contar um, dois pontos altos. E vai introduzir a agulha aqui. Então, é aqui a nossa marcação, tá? É... Aqui, meninas. Eu fiz essa cor que eu falo que... Um chama de nude. Outro chama de beige. Outro chama de castanha. Eu chamo de cor de burro fugido, né? E aí, você vai fazer o quê? Vai pegar a linha da cor da sua preferência. Aqui, no caso, eu fiz a mesma cor da sua linha, né? Vai pegar da cor da sua preferência. Aqui onde você marcou, você vai introduzir a agulha de baixo para cima. Aqui a parte certinha. E aqui a parte o avesso, onde vai ficar pra baixo, tá? Aí, você já pode tirar a sua marcaçãozinha. E vai puxar a linha para baixo aqui, ó. Eu estou usando dois fios por quê, meninas? Porque a tex dessa linha é mais fininha. Então, por isso, eu estou usando dois fios nessa cor, tá? Então, aqui eu dou a laçadinha. E vou fazer aqui uma carreira de ponto baixo relevo. Yara, eu não sei fazer ponto baixo relevo. Então, para tudo, clica aqui nesse vídeo que vai aparecer aqui em cima. Que é o vídeo de pontos básicos. Lá, eu ensino todos os pontos básicos para fazer os sapatinhos de crochê. E não só os sapatinhos de crochê, né? Aqueles pontos servem para fazer também outras peças, tá? Aqui, meninas, eu vou fazer em ponto baixo relevo. Mas você tem aquela opção de fazer pegando somente a laçadinha aqui de cima, né? Para fazer os pontos baixos. Eu gosto de fazer o ponto baixo relevo porque dá um acabamento mais bonitinho. Deixa eu só puxar a minha linha aqui. Aí, puxei aqui. Como é dois fios, né? Aí, eu fico olhando na tela do celular, fica meio difícil para puxar. E aí, ó, já puxei ele aqui para cima, né? Na outra casinha, tá vendo? E aí, eu vou fazer duas correntinhas. Uma, duas. Essas duas correntinhas já vai valer como se fosse a um ponto baixo relevo. Então, eu vou fazer meu ponto baixo aqui, tá? Ó, vou fazendo esse ponto baixo até lá naquele lado da marcação, tá? Que marcamos. Eu vou fazer o meu, quando chegar lá, eu volto. Ó, prontinho, meninas. Fiz aqui até onde tá a marcação. Então, eu já posso tirar minha marcação também daqui, tá? Agora, eu vou virar o trabalho com a linha para fora. E vou voltar fazendo aqui pontos baixos. Ponto sobre ponto, ó. Vou fazer até chegar lá do outro lado. E em cima daquelas duas correntinhas também, vou fazer um ponto baixo, tá ok? Ó, fiz até aqui no final. Sobre aquelas duas correntinhas, fiz um ponto baixo, tá? Agora aqui, meninas, eu vou fazer uma correntinha. Virar o trabalho com a linha para dentro. Vou pular a primeira casinha e vou vir aqui no próximo. Isso aqui é como se fosse uma diminuição, tá? De ponto baixo. Acho como se fosse uma diminuição na ponta. E eu vou fazer seguindo ponto baixo até lá. Quando tiver faltando duas casinhas, eu vou voltar porque nós vamos fazer diminuição lá também naquela ponta. Então, ó. Uma, duas casinhas. Eu vou entrar aqui, laçada. Venho na próxima. Entro aqui também. Outra laçada. E aí, posso fazer a diminuição, tá? Agora sim. Aqui nesse modelo, eu não vou trabalhar assim, ó. Diminuição na... É... Vai... É... Perdão, peraí. Deixou respirar. Eu não vou trabalhar assim. Diminuição na outra carreira, diminuição. Vai ser uma carreira de diminuição. A outra vai ser ponto sobre ponto. Na outra, a diminuição. A outra, ponto sobre ponto. Então, vai ser dessa forma. Então, agora aqui eu já fiz a carreira de diminuição, né? Eu vou virar o trabalho com a linha para fora. E vou fazer aqui, ó. Não vou pular nenhuma casinha. Eu vou fazer aqui ponto sobre ponto. Tá? De ponto baixo. Até lá na última casinha. Vou voltar quando eu estiver lá na última. Aí, prontinho. Fiz aqui o ponto baixo em cima da última casinha, tá? Então, agora, nessa outra carreira, vai ter diminuição. Então, uma correntinha. Vira o trabalho com a linha para dentro. Pula a primeira casinha. Um ponto baixo. E vou seguir fazendo ponto baixos até lá do outro lado. Quando tiver faltando duas casinhas, eu volto pra gente fazer a diminuição. Tá ok? Prontinho, ó. Uma, duas casinhas. Então, eu vou fazer uma diminuição. Tá? Uma diminuição. Ah, eu já ia fazer uma correntinha. Aqui não vamos fazer... Aqui nessa próxima carreira não vai ter diminuição. Então, vira o trabalho com a linha para fora. Entra na primeira casinha. E volta aqui fazendo ponto baixo. Ponto sobre ponto, tá? Então, é isso. Tá conseguindo entender, meninas? Então, é uma carreira que é diminuição. E a outra não tem diminuição. Então, é tipo assim. Vai fazendo diminuição, né? Nas pontinhas. E volta fazendo ponto sobre ponto. Aqui eu tô voltando lá no início, ó. Então, eu vou fazer o meu aqui e volto. Pronto. Fiz aqui o ponto baixo na última casinha. Uma correntinha. Vira o trabalho com a linha para dentro. Pula a primeira casinha. No próximo, um ponto baixo. É a carreira de diminuição, né? Então, eu vou fazer até chegar duas casinhas lá no final. Ok? Cheguei aqui na ponta, ó. Uma, duas casinhas. Laçada. Aqui no próximo, outra laçada e puxa a diminuição. Vira o trabalho com a linha para fora. E volta fazendo aqui ponto sobre ponto. Tá? Fazer até lá no final e volto. Prontinho. Fiz aqui o último ponto baixo, né? Em cima da última casinha. Uma correntinha. Vira o trabalho com a linha para dentro. Pula a primeira casinha. No próximo, um ponto baixo. E vou fazendo até lá no final. Quando tiver duas casinhas, eu volto pra gente fazer a diminuição. Duas casinhas. Uma, duas. Entra aqui. No próximo. Uma diminuição. Vira o trabalho com a linha para fora. Na primeira casinha, um ponto baixo. E volto fazendo ponto sobre ponto até aqui na última casinha. Prontinho, meninas. Último ponto baixo aqui, tá? Ó, meninas. Agora eu vou contar. Eu preciso ter onze carreiras aqui, tá? Então, eu já conto com essa que tá aqui escondidinha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreiras. Então, aqui. Uma correntinha. Vira o trabalho com a linha para dentro. Pula a primeira casinha. E vou aqui fazendo ponto baixos, tá? Então, essa aqui já vai ser a carreira que eu tô precisando, né? Onze. Aí, opa. Ó. Tô chegando aqui, faltando duas casinhas. Vamos fazer a diminuição também, ó. Uma, duas, tá? Ó. Uma diminuição. Onze carreiras agora, ó. Uma que tá aqui escondida. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Agora, nessa, essa que vai ser a última carreira. A carreira de número doze, né? Eu só falei que eu precisava de onze carreiras, porque na última eu vou fazer diminuição. Aqui, no caso, como a gente tá fazendo a sequência, se eu fosse seguir a sequência, eu iria virar, né? E voltar a fazer ponto sobre ponto. Mas não. Nessa última carreira, eu também vou fazer diminuição. Então, uma correntinha, viro o trabalho com a linha para dentro. Pulo a primeira, venho pra próxima. E faço aqui pontos baixos, tá? Até chegar lá nas duas últimas casinhas. Pra fazer a diminuição. Ó. Então, aqui, ó. Uma, duas casinhas. Então, eu faço uma diminuição. E aí, você já pode arrematar o fio aqui, tá? Cortar e arrematar. Arrematei o meu fio, né? E aqui, depois, eu vou esconder ele. Então, pega aí o fio ainda da mesma cor. Faz uma laçadinha. Aí, você vai localizar aqui, ó. Aonde você fez aquelas duas correntinhas, tá? Você vai entrar bem, assim, bem rente com a sua linha, né? Aí, ó. Tá vendo? Vai entrar, vai puxar a sua laçadinha aqui, ó. E vai fazer uma correntinha, tá? E agora, você vai entrar aqui e vai fazer ponto baixos. Procura distribuir aqui, ó. Dez ponto baixos, tá? Nessa parte aqui, ó. É, não... Deixa essa pontinha da última carreira aqui livre. Então, procure fazer daqui até aqui dez pontos baixos, tá? Então, eu já fiz um... Dois... Dois... Três... Quatro... Opa! Não dei a laçada certa aqui. Quatro. Uma, duas, três, quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... E dez aqui, ó. Viu? Distribuir dez pontos baixos aqui. E agora aqui, ó. Na casinha do primeiro ponto dessa carreira, eu vou fazer dois pontos baixos juntos, tá? Um... Dois. Pra poder dar uma volta. Como se fosse uma volta, assim, redondinha, né? E agora aqui, eu vou seguir fazendo pontos baixos aqui, tá? Ó, já tô escondendo o meu fio ali, se vocês estão vendo ali, ó. Né? E vou fazendo aqui. Ó. E aqui na pontinha, vou fazer igual a da primeira. Vou fazer dois pontos altos juntos, tá? Aqui. E agora aqui, eu vou distribuir dez pontos baixos também. Igual eu fiz lá do outro lado, né? Então, aqui eu vou fazer meus dez pontos baixos. Um. Opa, hein, tá aí o lugar errado. Dois. Três. Opa. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E aqui, ó. Dez. Tá? Aí, você pode fazer uma correntinha aqui, tá? Pegar a sua linha, cortar. E puxar. E aí, com a... Eu sempre uso a agulha 1.25, tá? Eu vou puxar aqui, ó. No mesmo lugar aqui, onde fez o último ponto baixo, tá? Eu vou puxar essa linha aqui pra baixo, tá? Vou arrematar ela aqui pra baixo, pra ela não voltar. Eu sempre arremato dessa forma. Né? Aí, você pode cortar as sobras. Aqui do outro lado também, eu vou puxar esse fio aqui, ó. Pra baixo. Também, no mesmo lugar aqui, assim, tá? E vou arrematar também, cortar esses fios. Bom, meninas, agora eu vou fazer aqui a parte do fecho. E vou tá explicando pra vocês, que não tem fivelinha, tá? É, pra tá fazendo. Então, ó. Aqui, eu já fiz o meu pezinho direito, né? Da sandalinha. Então, vamos fazer o pé esquerdo agora. É, pra fazer o pé direito, vai ser a mesma coisa. Na hora de contar aqui, eu vou tá mostrando aqui nessa daqui, tá ok? Então, vamos lá. Se você fosse fazer o pé direito, a parte do fecho, né? Seria, é, onde tá a fivelinha ou o botão, você iria fazer dessa forma aqui. Pega a sua linha com a laçadinha. Pode fazer de outra cor essa parte? Pode também, né? Então, você vai localizar aqui, ó. É, aqui, a primeira laçadinha aqui é daquela correntinha que fizemos, né? Então, você vai contar uma, duas, não vai contar ela, tá? Vai contar os pontos baixos. Então, essa aqui é a laçadinha da correntinha. Esse aqui já é do ponto baixo. Você vai contar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E vai introduzir a sua agulha. Vai passar aqui, tá? Esse aqui, se você for pôr o botãozinho, o botão pérola, o botão de camisa, você pode fazer dessa forma aqui, tá? Então, ó, vai fazer uma, duas correntinhas. No próximo, um ponto baixo. Eu vou fazer uma sequência de três pontos baixos. Então, as duas correntinhas já se contam como uma. Uma, duas, né? E aqui, três. Aí, você vai fazer uma carreira, vira o trabalho com a linha para fora. Mais uma carreira. Tá? Aqui, vou fazer só duas carreiras. Porque é a quantidade que eu fiz para deixar, para fazer, para pôr a fivelinha. Se você fosse pôr o botão aqui, eu aconselho você fazer mais uma. Então, fazer três carreiras, né? Para você pôr um botão de camisa. Ou um botão pérola. Ó. Ó. Ó, Yara, eu quero fazer com velcro. Então, eu aconselho que você faça aqui, mais ou menos, umas cinco a seis carreiras. Para você deixar um espaço bom para estar colando um pedacinho de velcro assim, né? Igual em outros modelos de sandália que eu já ensinei. Mas aqui, como é para a fivelinha, você vai fazer apenas duas. Vai arrematar e deixar um pedaço de fio para estar costurando a fivelinha. Que eu vou estar mostrando quando eu for fazer o outro lado. Tá certo? E aí, seria dessa forma se você fosse fazer do pé direito. Aí, aqui do outro lado, ó. Vou deixar uma linha sobrando assim, só para mim poder não arrematar e perder o fio aqui, né? Eu vou dar uma laçada aqui. Ó. Aí, para o outro pezinho, que é o fecho maior, você iria contar uma, duas. Aqui, ó. Esqueci de falar. Aqui é a laçadinha daquela correntinha. Então, eu vou contar só dos pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Seria aqui que eu iria entrar. Mas eu não vou entrar. Eu vou marcar aqui, né? E vou contar mais duas. Uma, duas. Então, é uma, duas, três, né? E vou introduzir aqui a agulha. Ó. Duas correntinhas. Desce aqui e faz um ponto baixo. Outro ponto baixo. Três, tá? E aí, se você for fazer para colocar a fivelinha ou para pôr velcro, você vai fazer essas carreiras em pontos baixos, tá? Aí, você vai fazer num total de trinta e quatro carreiras. Aí, você já fez três aqui. Vira o trabalho com a linha para fora, né? E volta fazendo aqui, ó. Ponto baixo. E você vai fazer trinta e quatro pontos baixos. Agora, aqui, se você não fosse fazer, como fala, com fivelinha, ou você ia fazer com botão de camisa ou pérola, você pode estar fazendo esse fecho aqui de pontos altos. Igual eu já ensinei lá na sandalinha Rafaela, né? Que foi um dos vídeos que eu gravei por agora. Ó. Então, aí, você vai fazer o quê? Você tem que começar dessa forma aqui. Do jeito que tá. A contagem será igual. Você vai contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai marcar. Aí, vai contar mais uma, duas pra cima, né? Que vai ficar uma, duas, três. Aí, você vai introduzir pra fazer as correntinhas. E quando você voltar fazendo pontos altos, não ficar de cabeça pra baixo, tá? Então, aqui, ó. Eu não sei, agora, de cabeça, quantas correntinhas você vai fazer. Mas eu vou fazer aqui e vou medir aproximadamente pra falar pra vocês, né? Quantos vocês podem tá fazendo aí pra voltar a fazer de botão pérola. Ó, meninas. Eu fiz trinta e quatro correntinhas e pra mim deu um tamanho bom aqui, ó. Pra tá fazendo o fecho, tá? Depois que você fez aí trinta e quatro correntinhas, você pode fazer mais três pra tá virando, né? E vai fazer uma sequência de oito pontos altos alongados. Esse ponto alto alongado também mostro lá como que faz lá em pontos básicos, né? Então, aqui, ó. Tô fazendo pontos altos alongados. Eu vou fazer oito pontos altos alongados. Depois, eu vou voltar fazendo pontos altos normais. E fechar aqui com ponto baixíssimo. Quando fizer a última aqui, o ponto alto, fechar com ponto baixíssimo aqui, tá? E aí, vai ser o fecho pra você tá fechando aqui, ó. Com botão pérola ou botão de camisa. Tá certo? Então, eu vou desmanchar tudo aqui. E vou ensinar agora da forma pra pôr a fivelinha. Então, vamos lá, ó. Eu já fiz aqui o pé direito, como eu já tinha dito, né? Aquela parte pequenininha, você faz aqui. E como é o pé esquerdo, eu vou fazer ela aqui. Então, eu vou contar aqui, ó. Aqui é a casinha daquela correntinha. Não vou contar. Contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou marcar aqui e contar. Um, dois, três. Introduzir minha agulha aqui. E vou pegar minha laçadinha. Vou fazer duas correntinhas, tá? Uma, duas. Um ponto baixo. E aqui, desce fazendo outro ponto baixo. E eu trabalho com a linha para fora. E volto fazendo aqui pontos baixos. Aí, você já pode arrematar e deixar um fio pra tá costurando a fivelinha. Que eu já vou costurar agora pra não ficar uma fio zarada me atrapalhando. Então, eu já cortei aqui, né? Aí, você vai pegar a agulha de tapeçaria que eu esqueci de mostrar no início do vídeo. Vou pegar a minha aqui. Já volto. Já passei a agulha aqui. Vou pegar a fivelinha. Ó, lembrando que o pininho da fivelinha tem que ficar com a posição assim, tá? Porque quando passa o fecho aqui e passa o fecho aqui dentro. E quando o bebê mexe o pé, movimenta, o pino trava. Se você colocar o pino pra trás, quando você passar o crochê aqui e puxar, o pino vai vir pra trás. Entendeu? E vai abrir. Então, o pino é pra frente. Gente, eu sempre falo nos modelos de sandalinha que eu coloco fivelinha. Então, agora aqui eu vou costurar, né? Vou passar a agulha aqui. Passo aqui naquela primeira casinha aqui, ó. Do ponto. Dou uma passada. Passo mais uma vez no mesmo lugar, ó. Duas, né? Ó. E aperto bem. Aí, eu vou introduzir aqui. Vou passar na próxima casinha no meio. Porque são três, olha lá. A do meio. Tá? Vou passar aqui. Apertar. Aí, eu vou passar novamente. Só que agora eu vou jogar o pino pra cá. E a costura vai ficar pro outro lado. Ó. Vai ficar assim. Tá? E vou voltar aqui, ó. Na mesma casinha do meio ainda, ó. E vou apertar. Olha lá. O pino vai ficar assim. Aí, agora eu vou passar a agulha e vou entrar na última casinha do último ponto aqui, ó. Tá vendo? Entro. E aperta bem. Aí, eu vou passar mais uma vez. E vou arrematar e esconder a minha linha. Tá vendo? Aí. É assim que eu coloco a fidelinha. Tá? Então, eu vou arrematar o meu aqui e volto pra gente continuar. Prontinho. Então, se fosse no pé direito, esse processo aqui seria desse lado. Tá certo? Então, agora já vamos fazer a outra parte onde passa lá pra dentro. Então, laçada aqui na agulha. Aqui é a casinha daquela correntinha. Vou contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, eu já posso introduzir aqui a minha agulha. Uma, duas. Um ponto baixo. Dois. Eu vou fazer três também aqui, tá? Então, agora eu viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo. E vou fazer por trinta e quatro vezes esse vai e vem aqui, tá bom? Então, eu vou fazer o meu. Quando eu tiver com ele pronto, aí arremata também e volto pra gente continuar fazendo a sandalinha. Prontinho, ó. Arrematei, já passei aqui. Então, ó lá, o que eu tava falando. Quando puxa, o fecho trava aqui, tá? Então, se você colocar ele ao contrário e quando puxar, ele empina, né? Então, aí você faz o seu pé direito e pé esquerdo e deixa reservadinho pra lá. E agora, vamos fazer a parte da frente aqui, ó. Essa parte aqui, linda, colorida. Bom, meninas, eu quero mostrar pra vocês que dá pra fazer ele só em uma cor só. Olha aqui, ó. Como que ele fica lindo? Ele fica parecendo como se fosse um trabalho de renda. Olha, se você faz ele numa cor só. Eu fiz esse aqui, já vou deixar reservado que quando tiver tempinho eu vou fazer um nessa cor. Que olha que lindo também ficaria nessa cor essa sandalinha, olha. Tá vendo? Ia ficar lindo também, né? Então, eu já fiz pra mostrar pra vocês, né? Que dá pra fazer de uma cor só. E aí, quando você fizer de uma cor só, você vai precisar deixar apenas um fio pra você costurar ela aqui. Então, já que estamos aqui com a solinha, já vamos marcar, então, aonde vamos estar costurando. Ó, você vai pegar aqui dois fios pra você marcar, né? A parte da frente, você vai localizar o aumento que tá aqui, ó. Esse aumentozinho, né? Ó, e vai introduzir a agulha aqui. Vai puxar. Aí, da partida aqui, você vai contar oito casinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Introduz a agulha aqui e puxa o fio também aí, já tá marcando. Ó. Tá? Do outro lado, a mesma coisa. Localiza aqui o aumento. Introduz aqui a agulha. A maioria das minhas sandália é essa marcação que eu começo pra tá fazendo, né? Então, aí, você vai contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá? E pronto. Já deixa lá reservado. Então, aqui, meninas, ó. Vamos começar a fazer. Como o meu é colorido, né? Eu vou pegar as cores que eu vou utilizar pra fazer. Aqui, é tudo tom bebês, né? Um amarelinho, creme, bebezinho. Um verde, bebê. Um lilázinho bem clarinho. Um azul clarinho. E um rosa, bebê. Né? Essas foram as cores que eu fiz. Então, como eu vou fazer aqui... É... Essa primeira carreira... Essa aqui é de uma cor só. Então, eu vou te dar dica na hora que estiver fazendo o colorido, como você vai fazer de uma cor só. Então, você vai pegar aí a cor que você for fazer colorido, ou a cor de uma única. Você vai dar uma laçadinha e vai fazer, no total, de vinte e cinco correntinhas. Fiz aqui, ó, os vinte e cinco correntinhas, tá? Vou fazer mais uma. E vou vir na terceira aqui e fazer um ponto baixo, ó. Uma, duas, três, fazer um ponto baixo. Essas duas correntinhas que ficou aqui no cantinho, ela conta como se já fosse um ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui, em cima das minhas correntinhas, ponto baixos, tá? Lembrando que tem que ter vinte e cinco pontos baixos. Já contando com aquelas duas correntinhas. Então, eu vou fazer o meu aqui e volto pra gente continuar. Bom, meninas. Fiz aqui a primeira carreira, tá? Ó, como eu estou fazendo colorido, agora aqui eu vou arrematar, né? E deixar um pedaço de fio que é pra costurar essa cor na sua linha. Mas se você estivesse fazendo numa cor única, você iria virar o trabalho com a linha para fora, tá? Nessa primeira casinha aqui, você iria fazer um ponto baixo, tá? E uma correntinha. E fazer três pontos altos na mesma casinha aqui, ó. Tá? Três pontos altos na mesma casinha. Depois que você fez os três pontos altos, você iria contar aqui, ó. Uma, duas, três, na quarta, fazer um ponto baixo. Tá? Seria desse jeito aqui. E aí, você iria seguir aqui fazendo uma, duas correntinhas. Laçada na agulha. Aqui na onde você fez o ponto baixo, no mesmo lugar, você iria fazer um ponto alto. Dois, três, né? Três pontos altos. Iria contar aqui as casinhas. Uma, duas, três, na quarta, um ponto baixo. E você iria fazer nessa sequência até aqui no final, né? Se fosse da mesma cor. Como eu vou trocar de cor, então eu vou desmanchar aqui. E aqui, tá? No primeiro aqui, deixa eu só arrumar. Eu iria cortar meu fio arrematando e deixando um pedaço bom aí pra me costurar. Porque eu vou ter que costurar aqui e desse lado com essa mesma cor de linha, tá? Então, eu já vou cortar aqui. Já vou falar pra vocês. Vai ficar uma fio zarada quando você fizer colorido. Bom, meninas. Agora aqui, ó. Então, eu vou fazer o seguinte. Uma laçadinha. Que eu vou trocar a cor. Agora a sequência aqui é o verde. Acabou aqui, né? Então, eu vou virar esse aqui pra cá, o avesso. Né? Que eu quero começar aqui pra poder dar certo os pontinhos. Então, eu vou virar aqui. Onde eu arrematei vai ficar pro lado da agulha. Vou na primeira casinha aqui, vou introduzir e puxar aqui o fiozinho. Tá? E vou fazer duas correntinhas. Tá? Esse fiozinho, você pode deixar um pedacinho assim, bacana. Pra você puxar ele pra baixo. Pra baixo da solinha. Fiz aqui as duas correntinhas. Na mesma casinha, eu vou fazer aqui uma sequência de três pontos altos, tá? Um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Agora eu vou contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro casinhas. Vou introduzir a agulha e fazer um ponto baixo. Duas correntinhas. Laçada na agulha. Faço uma sequência de três pontos altos na mesma casinha. Já fiz dois. Três. Vou contar. Um, dois, três, quatro. Um ponto baixo. Duas correntinhas. Opa, só duas. Laçada na agulha. No mesmo lugar, uma sequência de três pontos altos. Dois. E três. Agora eu conto uma, duas, três, quatro casinhas. Um ponto baixo aqui. Uma, duas correntinhas. No mesmo lugar, uma sequência de três pontos altos. Um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Um ponto baixo. Duas correntinhas. Uma sequência de três pontos altos aqui na mesma casinha. Uma, duas, três, quatro. Um ponto baixo. Duas correntinhas. Uma sequência de três pontos altos na mesma casinha aqui. E você vai contar uma, duas, três, quatro. Que vai dar dentro daquelas duas correntinhas. Você vai fazer um ponto baixo. Tá? Ó, vai ficar assim. Bom, meninas. Suponhamos que você esteja fazendo tudo isso aqui da mesma cor, igual eu mostrei. Aí você fechou aqui com um ponto baixo, né? Se você não fosse trocar de cor, você iria virar o trabalho com a linha para fora agora. Tá? E iria fazer aqui um ponto baixo e uma correntinha. E dentro aqui desse mesmo lugar, você iria fazer três pontos altos também. Tá? Ó. Três pontos altos juntos. Tá certo? Aí agora aqui, ó. Você iria contar aqui, ó. Um, dois, três pontos altos. Você iria introduzir a agulha dessa forma assim, ó. Em relevo. E fazer um ponto baixo. Tá? Assim. Aí você iria fazer uma, duas correntinhas. Laçada na agulha. E sabe aquelas três correntinhas aqui, ó. Que fica? Você iria fazer aqui, ó. Um ponto alto. Outro ponto alto. Outro ponto alto. Tá vendo? E agora aqui você iria contar um, dois, três pontos altos. Fazer o ponto relevo aqui, ó. Faz um ponto baixo. Duas correntinhas. Laçada na agulha. Vem aqui naquelas três correntinhas aqui, ó. E faz um. Dois. Três pontos altos. E você iria fazer essa sequência, né? Até aqui no final. Então, como eu vou fazer colorido. Vamos desmanchar aqui. Quando chegar aqui nesse final. Eu fiz aqui o ponto baixo. Né? Fiz aqui meu último ponto baixo. Eu vou arrematar. E vou deixar um pedacinho de linha assim, ó. Que é pra costurar. Tá? Que é pra costurar. Corta. Arremata. E é pra costurar esse aqui. Então, vamos lá. A próxima cor. É o lilás, tá? É. Eu vou usar dois fios porque a tex é menor. Então, eu uso dois fios. Então, deixa aqui. Um tanto bom, né? Pra você puxar lá pra baixo. Essas. Esses pedacinhos de linha. Uma correntinha. Eu finalizei aqui. Certo? O ponto baixo. Então, eu vou virar aqui. Vou introduzir aqui minha agulha. Naquele ponto baixo. Vou fazer aqui. Uma correntinha. Duas correntinhas. No mesmo lugar. Uma sequência de três pontos altos. Aí, eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três pontos altos aqui. Vou fazer um ponto baixo aqui. Relevo, tá vendo? Uma. Duas correntinhas. E vou fazer três pontos altos. Pegando aquela... Três correntinhas aqui, ó. Da primeira, tá vendo? Então, aqui, ó. Um. Dois. Três. Um, dois, três. Ponto relevo. Ponto baixo aqui, relevo, né? Que fala. Uma, duas. Laçada na agulha. Vem aqui. Um. Dois. Três pontos altos. Um, dois, três. Um, dois. Três pontos altos aqui. Dois. Três. Um, dois, três. Bem facinho. Um. Dois. Laçada na agulha. Um. Dois. Um. Dois. Três, né? Um, dois, três. Um, dois. Aqui. Um. Um. Dois. Três. E agora aqui, ó. Nesse último. Eu só vou fazer um ponto baixo aqui. Pegando naquela correntinha. Tá? Nas duas correntinhas aqui, ó. Passando assim, ó. Aqui está as duas correntinhas. Da onde começou, né? E vou fazer aqui um ponto baixo. Assim você faria também. Se fosse numa cor só. Depois que você fez aqui, você vai também arrematar e deixar uma quantidade de linha pra tá costurando. Tá certo, ó? Então, eu vou arrematar. Vou deixar um pedaço de linha. E vou trocar de cor. Agora é o azul. Então, aí aqui foi aonde eu finalizei, né? Então, eu vou virar ele aqui pro outro lado. Aqui é onde eu finalizei. Vou introduzir aqui minha agulha em cima daquele ponto baixo, né? A cor azul. Se você não estivesse fazendo colorido, você ia virar o trabalho com a linha para fora e fazer aqui, né? O ponto baixo, ó. Uma, duas correntinhas. No mesmo lugar, três pontos altos juntos. Um, dois, e três, né? Conta aqui, ó. Um, dois, três. O ponto baixo relevo. Uma, duas correntinhas. Laçada. E vou fazer aqui agora. Aqui. Três pontos altos. Um, dois, e três. Um, dois, três. Um ponto baixo relevo aqui, ó. Uma, duas. Agora aqui, três pontos altos. Um, dois, três. Um, dois, laçada. Um. Dois. Três. Um, dois, três. Uma, duas. Laçada. Um. Dois. Três. Um, dois, três. Uma, duas. Uma, duas. Laçada. E aqui no último, faço um ponto baixo. Aqui na onde tá aquelas duas correntinhas, né? Passo assim no meio. Aqui. Ó. Um ponto baixo. E posso arrematar a linha e deixar um pedaço pra tá costurando também, né? Ó. E aqui já foi mais uma cor. E agora eu vou fazer a última cor. A última cor é o rosa bebê. Então, aqui foi aonde eu finalizei. Eu vou virar, né? Vou introduzir aqui a minha agulha no ponto baixo. Vou fazer as duas correntinhas. No mesmo lugar, vou fazer os três pontos altos juntos. Uma. Opa, perdão. Fiz uma, duas. Essa aqui é a terceira. Um, dois, três. Laçada. Uma, duas. Ó. Um ponto alto. Outro ponto alto. E outro ponto alto. São três. Né? Um, dois, três. Ponto baixo relevo. Uma, duas correntinhas. Laçada. Três pontos altos. Uma. Duas. Três. Uma, duas, três. Laçada. Uma, duas. Um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Uma, duas, três. Uma, duas. Laçada. Um ponto alto. Outro ponto alto. Outro ponto alto. Três pontos altos. Uma, duas, três. Um ponto baixo. Um, dois. Um ponto alto. Um ponto alto. Outro ponto alto. Três pontos altos, tá? E, e agora eu faço um ponto baixo aqui, né? Na, as duas correntinhas. E um ponto baixo. E também já posso arrematar e deixar um fiozinho pra costurar. Olha, meninas, o colorido é lindo. Mas ele dá uma trabalheira nessa parte do acabamento. Que eu vou te contar, hein? E olha aqui, ó. Como é que ficou esse ponto lindíssimo. Olha aqui. Atrás, né? Na frente. Eu quero deixar essa partezinha aqui pra cima, tá vendo? Essa curvinha. Porque se eu virar assim, ele vai ficar... Não fica o avesso, né? Porque como vai e volta, vai e volta. Então, tanto um quanto o outro lado vai ficar o ganho ao avesso. Mas o detalhe aqui de cima não fica legal. Eu gostei que ficasse assim. Tá vendo? Então, olhando assim, parece até o quê? Alguma coisa estilo sereia, né? Ou até uma escama. E aí, assim, fica colorido. E desse jeito fica de uma cor só. Olha que lindinho. E você pode fazer o quê com isso aqui também? Pode fazer até aquela manta, né? Aquelas naninhas com esse ponto aqui. Tá, meninas? Então, agora nós vamos fazer a... Vamos unir essas linhas. Meninas, aqui eu não usei agulha de tapeçaria. Porque ficava colocando... É muita linha. E assim, eu achei que não tinha necessidade de usar agulha de tapeçaria. Então, eu usei agulha 1.25. Que é a mais fininha. Se você achar necessidade de utilizar ela, pode utilizar. Entendeu? Então, agora aqui eu vou unir primeiro as linhas amarelas. As amarelas. Aqui, ó. Essa primeira aqui que eu vou unir. Nós vamos por cor, tá? Pra não se perder. Então, aqui, ó. Eu vou puxar essa pontinha. Tá vendo? Ficou duas pontinhas amarelas. Então, eu vou puxar aqui onde eu marquei essa aqui primeira. Ó, vou puxar pra baixo. Vou mostrar tudinho do jeito que eu costurei. Sem dar pausa, tá? Ó. Vou puxar aqui pra baixo. Já vou até tirar esse fio aqui. Aí, desmarcou tudo. Mas eu sei que tem que ser oito. Eu vou contando aqui. Mas se você não conseguir, você deixa marcado. Puxei aqui a primeira, tá? E eu vou puxar a segunda aqui na segunda casinha. Ó. Puxa esse outro fio aqui. Pra trás. E aí, você vira. E já vamos arrematar esses aqui aqui embaixo pra eles não voltarem. Eu sempre arremato assim, meninas, ó. E ele não volta. Nunca aconteceu de soltar. Todas as minhas sandalinhas eu faço isso aqui. Entendeu? Aí, eu passo aqui, geralmente, só pra ficar seguro, né? E já vai cortando, pelo amor de Deus, essas cilsaradas pra não te atrapalhar. Ó. Cortei. Agora aqui eu vou fazer esse mesmo processo com esse outro. Agora aqui, essa linha que é a maior, tá vendo? Que deixamos pra costurar. Você traz ela até aqui, ó. Na direção dessa marcação. Eu passo elas assim, ó. Pra levar pro outro lado. Passo ela dessa forma assim, ó. Oxe. Tá enroscando aqui. Sem puxar, tá? Sem acochar. Só passo entre os pontos, assim, pra ela não ficar folgada e me atrapalhando. Então, eu levo ela aqui até mais ou menos na direção aqui, né? Chegando aqui, eu faço um arremate desse daqui também. Pra quê? Pra linha não folgar quando eu tiver passando e puxando. Não repuxar ela toda, né? Então, ó. Faço isso aqui. Aí, agora aqui, ó. Eu vou subir a minha linha aqui nessa marcação. Ó. Vou subir ela aqui. Tá? Vou tirar aqui essa marcação daqui. Pra não atrapalhar. Vou pegar a ponta aqui amarela. Tá vendo? E vou localizar aqui, ó. Essa laçadinha. Ó. E vou puxar o fio aqui pra cima. No mesmo lugar, eu vou voltar o fio, ó. Introduzo aqui. E puxo. Se fosse que a agulha de tapeçaria, também ia ser dessa forma, né? Então, já passei uma. Aí, aqui, ó. Eu já vou introduzir a agulha aqui na onde eu entrei com o verde. Tá vendo? E vou puxar aqui, ó. Ó, como que eu tô entrando. Na próxima casinha, vou puxar assim pra cima. Ó, entra aqui de novo. E puxo a linha para baixo. Tá? Então, já coloquei a amarela. Então, eu vou arrematar ela aqui embaixo também. Da mesma forma que eu fiz do outro lado. Ó. Passo aqui, passo uma laçada. Passo aqui. E aí, pode cortar essa sobra. Pronto. Amarelo costurado. Certo? Agora, o verde. Eu vou passar essa linha do verde aqui, ó. Na próxima casinha, depois, que fez aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui foi do amarelo. Vou vir no próximo. Vou puxar ele aqui pra baixo. Só o verde. Puxei o verde aqui pra baixo. Tá? Do outro lado, vou fazer a mesma coisa. Vou vir aqui no próximo. E vou puxar o verde pra baixo, ó. Na próxima casinha. Aqui, ó. Ó, uma, duas. Aqui, puxo o verde pra baixo também. Tá? Ó. Aí, agora aqui, eu faço o quê? Eu vou arrematar essa pontinha do verde. Aqui embaixo. Vou arrematar também. Arremato aqui o outro. Tchutchu. Menina, sabe essa linha maior aqui? Que deixamos do verde? Aquela pequenininha, eu puxei ela aqui pra baixo e já escondi. Essa maior, você tem que trazer ela aqui pro outro lado. Por isso que eu falei que tinha que deixar um tanto bom pra amarrar. Então, você vai trazer ela aqui pro outro lado, igual eu fiz com a branca. Com a branca não, com a cor de creme, né? Tô trazendo ela aqui pro outro lado. Ó. Quando tiver, chegar aqui mais próximo, eu faço aquele, esse aqui. Pra não fochar e não apertar. E vou trazer aqui, ó. Nessa lateral aqui, depois do verde que entramos aqui. Que puxamos esse pra baixo. Você vai entrar aqui e vai trazer ele pra cima. Tá? Vai trazer ele pra cima. Você vai entrar aqui onde você fez aquelas duas correntinhas. Aqui. E vai puxar ele. E vai subir aqui. E vai puxar ele aqui pra baixo. Tá? Pra prender aqui, ó. Essa parte do verde aqui, ó. Que é onde a gente arremata o roxo aqui, tá vendo? Então, traz ele aqui para baixo. Você vai trazer ele aqui para baixo, né? E vai arrematar também. Por isso que eu falei. Vamos costurar uma cor de cada vez. Porque é isso aqui pra poder dar um acabamento bem bonito na sandália. Foi assim que eu achei o modo de fazer. Se você achar um outro jeitinho, aí você vai se adaptando. Eu tô mostrando do jeito que eu fiz, tá? Então, agora aqui nós vamos colocar o roxo pra baixo, né? O roxo. Então, aqui você vai vir na próxima casinha. Aqui foi aonde passamos o verde. Vem na próxima. Puxa essa linha roxa para baixo. Tá vendo que essa linha roxa aqui é a maior que deixamos? É pra você levar ela lá pro outro lado pra prender a outra alcinha do roxo, né? Se caso você, na hora de estiver fazendo, achar muito complicado, deixa um pedaço bom pra costurar tanto no começo como no fim. Igual esse pedacinho roxinho aqui, ó. Que eu deixei aqui do outro lado, ó. Você pode deixar ele maior pra tá costurando. Isso aí vai ficar ao seu critério, né? Então, aí aqui também vai vir aqui do lado, ó. Do verde, da próxima casinha. Aqui foi onde eu introduzi o verde. Na próxima casinha vai puxar o roxo pra baixo, tá? E aí você pode fazer aquele mesmo esquema. Arrematar assim. Eu vou fazer do jeito que eu fiz, desde o começo, pra não confundir a cabeça de vocês. Então, ó. Aí já corta esse. Esse roxo aqui maior, vamos ter que levar ele lá pro outro lado, né? Então, aqui eu faço o esquema aqui pra ele não soltar. Se não quiser passar e já trazer ele aqui direto, pode também, ó. Vou só medir ele aqui na solinha, né? Não vou puxar muito, só vou fazer isso aqui. Medir ele. Vou puxar ele aqui pra fazer uma laçada, ó. Assim, né? Faço uma laçada aqui. Dessa forma aqui pra não voltar. Tá vendo? Pode fazer isso? Pode, só não pra perto. Tem que deixar ele folgado aqui. Aí eu vou introduzir aqui. No próximo casinha, tá vendo? Aqui foi onde eu introduzi. Vou vir aqui nessa próxima, vou puxar o fio roxo aqui pra cima. Sempre trabalhar com dois fios é muito chato, esses dois fios assim. E aí eu vou introduzir aqui, ó. Igual eu fiz com o verde, né? Aqui, puxo esse aqui pra cá. E desço no mesmo lugar onde eu puxei ele. Ó. Puxo. Ó. E aí eu também faço o quê? Faço o arremate aqui. E corto esses fios. Agora vamos no azul. Né? Já tô aqui. Ó. Aqui foi a casinha do roxo. Aí venho na próxima e puxo o azul. Pra cá, pra baixo. Já faço ele aqui, né? Já arremato ele. E já vou cortar também. Pra não ficar esse bando de fio zarada. Do outro lado. Aqui foi onde entrou do roxo. Na próxima casinha vai puxar o azul. Esse é o fio que eu deixei maior pra costurar. Então, eu tenho que levar ele lá pro outro lado. Igual eu fiz aqui desses outros. Então, aqui eu vou fazer o nozinho, né? Pra levar ele lá pro outro lado. Vou levar aqui mais ou menos pra direção onde eu quero. Eu vou dar... Vou fazer... O nozinho. Não puxo esse fio, deixei esse fio do meio folgado. Só aqui que eu tenho que puxar, né? Aqui foi onde eu entrei desse fio. Então, venho no próximo. Puxo ele aqui. Né? Localizo aqui onde eu fiz o ponto baixo, ó. Do azul. Puxo ele aqui pra cima. Opa. No teste, como que acontece isso? Puxo ele aqui. No mesmo lugar. Desço ele. Pronto. Aí, arremato aqui o azul também. E agora, vamos do último, graças a Deus, o rosa. Aqui está o fiozinho do rosa. Que foi onde foi o azul. Puxo ele aqui pra baixo. Certo? Puxo ele pra baixo. Também já faço aquele mesmo esquema do arremate. Já corto. E aquele pedaço rosa que está aqui maior também. Passar ele aqui pra baixo. É. Bom, meninas. Se vocês forem contar agora aqui as casinhas, ó. Onde começamos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá? Deu certinho aqui o oito. Agora, esse rosa, eu tenho que levar ele lá pro outro lado pra prender essa partezinha aqui. Então, aí, aqui eu faço aquele mesmo esquema, né? De dar aqui o nozinho. Levar ele aqui pro outro lado. Quando tiver próximo aqui. Eita, meu Deus. Pronto. Deu o nozinho aqui, né? E aí, se você contar aqui agora, ó. Vai ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete aqui, ó. Então, é essa última aqui que vamos prender também, igual fizemos com as outras. Entra aqui na próxima casinha. Puxa ele pra cima. Né? Entra aqui, ó. Dos dois pontos... Das duas correntinhas que fez. E puxa aqui pra baixo. Aí, ficou assim. Ó. E aí, eu arremato aqui e está finalizada essa costura que parece um quebra-cabeça. Mas é isso. O colorido é lindo. Mas ele dá um trabalho na hora de você vai costurar ele aqui pra solinha. Se fosse de uma cor só, já estava costurado faz hora, né? Eu iria costurar igual eu já mostro nas minhas sandalinhas nos vídeos aqui. E aí, pronto. Costuramos aqui a parte da frente. Ufa! E olha como fica embaixo. Meu Deus do céu, uma bagunça. Mas graças a Deus que a solinha tampa isso aqui, né? E agora, vamos unir as solinhas. Bom, meninas. Aqui, como eu vou unir a solinha com a cor, né? Da solinha. O pontilhadinho, eu fiz deixando pra cima. Se você for fazer, vamos supor, de outra cor, numa cor única. E quiser fazer os pontilhadinhos, né? Tem todo aquele detalhe que eu já ensino nas outras sandalinhas, né? Se você quiser aprender, você procura uma sandalinha aí do meu canal. Qualquer sandalinha. E você vai lá pro final, quase, do vídeo. Pra poder estar assistindo. Detalhado, né? Como que faz pra você deixar o pontilhadinho pra cima, a laçadinha pra cima. Aqui, eu vou fazer já direto. Porque não dá pra ver. Como é da mesma cor da solinha, não dá pra me mostrar esses detalhes, né? Então, aqui, ó. Essa outra solinha. Essa é a parte do crochê. Essa é a parte do avesso. Então, ela vai ficar assim. Então, eu tenho que introduzir a agulha assim, ó. De cima para baixo. Eu vou localizar aqui o aumento, tá vendo? O aumento. Vou contar um, dois, três, quatro pontos altos. Vou introduzir a agulha aqui, ó. De dentro para fora. Assim. E vou puxar aqui a linha. Vou fazer uma laçadinha. Tá? Dessa forma que eu tô fazendo, as laçadinhas vão ficar pra cima. E agora, aqui, eu vou na sandalinha. Que vai ficar aqui em cima. Vou localizar o aumento aqui, ó. O aumento. Vou contar um, dois, três, quatro pontos altos. Vou introduzir a minha agulha. E vou puxar aqui a laçadinha para cima. E vou passando aqui os pontos baixíssimo, tá, ó. Pega duas laçadinhas em cima. Duas embaixo. Duas em cima. Duas embaixo. E aqui você vai passando. E não acocha tanto. Tá certo, meninas? Vai passando suavemente. Essas laçadinhas. E aí, eu vou passar até aqui, mais ou menos, aqui em volta. Quando chegar mais ou menos aqui, é onde eu gosto de parar pra introduzir a palmilhinha. Aí, eu volto pra mostrar pra vocês. Ó, cheguei mais ou menos aqui onde eu falei. Então, agora, eu vou introduzir a minha palmilhinha aqui dentro de EVA. Tá? Ó, só pra dar uma estrutura a mais no sapatinho. E aí, agora, eu vou unir ela aqui passando. Quando chegar aqui pra fazer o arremate, eu volto pra gente continuar. Ó, meninas, cheguei aqui no final. Aqui foi onde começou. Então, aqui eu também introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo. Entro dentro do primeiro aqui e faço outro ponto baixíssimo, tá? Puxo um pouquinho a linha. Corto aqui. Puxo toda a linha. Dou uma ajustada. Aí, eu pego a agulha um ponto vinte e cinco, tá? Ó, introduzo aqui. Entra assim, ó, no meio da onde eu fiz o último. E puxo esse fio aqui pra dentro. Todas as minhas sandalinhas, eu faço esse tipo de arremate. Se você faz também, eu quero saber. Deixa aqui no comentário. Você tá fazendo essa sandalinha e chegou até aqui nesse final. Deixa nos comentários me dizendo se você faz desse jeito também o seu acabamento. Eu nunca perguntei, né? Mas agora eu quero saber. Então, aí, ó, esconde o fio aqui pra dentro. Eu acho que eu passei aqui errado. Deixa eu só olhar. Aham. Passei. Então, você tem que passar certinho aqui onde você entrou com a agulha e trazer ele pra dentro. Ainda bem que deu pra arrumar. Aí, eu faço assim com o fio pra lá e pra cá, pros fios entrarem. E aqui está pronto. Agora, eu vou pegar a minha misturinha e vou umedecer ela pra moldar. Pronto, menina. Já umedeci ela. O primeiro lugar que eu arrumo é a parte da solinha. Tá? Deixo elas bem retinha a parte da solinha aqui. Tanto pro lado de fora, como pro lado de dentro. Acompanhando a palminhinha que eu coloquei lá dentro. Né? Aí, eu apoio assim com as minhas duas mãos e dou uma apertadinha assim. Porque conforme a gente vai trabalhando, a gente dá uma espichada na solinha, né? Conforme vai passando o ponto baixíssimo. Então, aí, aqui eu dou uma arrumadinha aqui de leves nessa parte da frente. Pros pontos se ajustarem, né? Puxa aqui. Opa. Aqui. Dou uma puxadinha aqui de leves aqui a parte de trás também. A parte do fecho. Vou arrumar ela aqui e volto. Quando ela estiver um pouquinho mais seca pra gente colar a etiquetinha. Prontinho, meninas. Moldei a minha sandalinha. Essa parte de moldar é você olhando o seu trabalho. Aí, você vai moldando pra ver se tá bom aqui, se tá bom ali, né? Aí, a cola... Pra colar a etiquetinha, eu gosto de colar elas pras mesmas direções, né? Então, eu passo aqui a cola de silicone, né? Cola fria. Utilizo uma pinça velha aqui pra me auxiliar na hora de colar. Vou colar meus dedos. Ó, passa aqui bem. Tá vendo? Aí, eu os pego aqui, né? Uma pinça. E coloco aqui, ó. E pronto. E colei a minha etiquetinha na minha sandalinha. Bom, meninas. Olha que graça essa sandália. Eu estou apaixonada. E olha, você pode fazer essa combinação de cores, de várias cores. Eu já tô louca pra ver a de vocês. Vocês podem fazer esse calcanhar com qualquer frente de sandalinha, tá? Vocês podem fazer essa frente com qualquer parte de trás de calcanhar. Isso aqui, vocês fazem várias combinações. Você pode pegar a frente de um, calcanhar de outro aqui do meu canal, né? E fazer diversos modelos de sandália, diversos modelos de calçado. Tá certo, meninas? Então, meninas. Ó, se vocês fizerem essa sandalinha e quiserem mostrar pra mim. Eu tenho o grupo do Facebook. Grupo Aprendendo Crochê Conharinha Nascimento. Se chama assim. Tem o Instagram aqui também do canal, que é arroba canal.iarinha.y.nascimento. Esse é o Instagram aqui do canal. Apesar que aqui na descrição do meu vídeo tem tudo isso que eu tô falando pra vocês. Tá bom, meninas? Então, ó, um beijão. Fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo, tá? Deixa aí nos comentários se você gostou, se você vai fazer, se você já fez, né? E é isso. Beijão, fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.